Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que beleza! Todo mundo jogando duro e arrebetando aí no like. Vou convidar você pra assistir no canal ainda, meus amigos, o jogo do Bahia contra a equipe do Cruzeiro. Narração na pegada de emoção, você já conhece. Chama a galera pra conhecer o nosso trabalho, beleza? Então, ó, nosso bordão. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E eu vou colocar na tela as escalações prováveis. Nós temos as prováveis escalações da equipe do Cruzeiro e do nosso queridíssimo Esporte Clube Bahia. Tá aí na tela a equipe do Cruzeiro, provável escalação. Rafael Cabral, Luciano Castan, Oliveira, Marlon, William e o Machado. O Alisson, Matheus Vital, Bruno Rodrigues, Wesley e o Gibagol. Neles, o nosso querido Gilberto. Os desfalques da equipe do Cruzeiro é o Matheus Jussa, ex-Fortaleza, tá suspenso. Wesley Gasolina, não conheço. Wesley Gasolina, é, meu amigão. Ramiro e Rafael Bilu estão lesionados. Os pendurados, o Gilberto, o Gibagol neles, o Lucas Oliveiro, o Luciano Castan, o Neres, o Wesley, o William e o Richard. É, meu amigão, muito jogador do Cruzeiro. Pendurado, mas isso não é muito problema nosso não, até porque eles não jogam no próximo jogo. Contra o Bahia, eles estão liberados para jogar. Equipe do Cruzeiro, Endo. Perigosa, venho falando durante toda a semana. É o lado esquerdo, é Marlon, Matheus Vital e o Bruno Rodrigues, como eu falei, né? O Bruno, o Matheus Vital, poderia ir para o jogo. Uma coisa é que o Matheus Vital, ele não se firma. No entanto, ele dá trabalho. Não é um jogador bobo, não. Corre demais, lado esquerdo é com ele. Gosta de chamar na tabela. E tem um chute ali de média e longa distância. Sabe aquela pegadinha que faz curva? Aquele chute em diagonal, faz curva. Tem que ter muito cuidado. O Bruno Rodrigues é um centroavante, gente. Ele está jogando ali do lado esquerdo aberto. Mas ele é um centroavante. Gilberto gosta de encostar. Lembra do Jibagô deles no Bahia? Sai da área, dá aquele chute, aquele petardo forte, pronto. Emocionalmente, o jogo é muito difícil para o Gilberto. E boa parte do Bahia também. Por que, Wendor? O Gilberto está 2018 a 2021 no Bahia. Ganhou a Copa do Nordeste, um dos maiores artilhos do esquadrão. Como é que o cara vai jogar? Não é um jogo comum. Não é um jogo comum. Mas ele é profissional, está acostumado a essas emoções. Lateral esquerdo, Marlon. Para mim, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Junto com o Ayrton Lucas, do Flamengo. Então, esse lado esquerdo aí, que é o lado que o Cicinho vai ter que marcar. Que é o lado do Tassiano, tem que marcar também. Muita gente vai ter que encostar ali para fechar os espaços do Cruzeiro. No entanto, para mim, é mesmo o quilo todo mundo. Setores. Para mim, a defesa do Bahia e do meio de campo são melhores. Agora, o ataque, não. Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley é melhor do que o nosso ataque atualmente. Everaldo, vamos fazer gol, papá? Vamos dar essa moral para a gente? Fazer um gol em cima do Jibagô neles? Claro. Vamos jogar do Rio e arrebentar. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, cadê aquele like? Tem aqui, ó. Esquadrão de Aço. Provável escalação. Lembrando que esta provável escalação, conforme informações do Portal GE Globo Esporte, trazendo as informações do Bahia também. Provável escalação do Esquadrão de Aço. Marcos Felipe. A linha de três defensores. Vitor Hugo, David Duarte e Canu. Nós temos o Rian e o Cicinho. Rezê de Tassiano deverão ser os volantes. O Bahia vai jogar com o Cauli, Kaique e Everaldo. Provável escalação, Cauli, Everaldo e Kaique. Ô, Kaique, ô garotinho. Na moral, meu amigão, lembra os tempos do Fluminense, cara? Tá de brincadeira. Vamos jogar bola, hein? Vamos jogar bola. Não sei se o Kaique vai. Eu iria de Mingote. Não vou mentir. Botava dois centros avantes. Eu iria de Mingote. Mas é o Paivinha que escolhe. É o Paivinha que joga duro e arrebenta. Ele teve a semana toda para trabalhar livre. Então, ele conhece mais do que nunca o que ele tem que fazer no campo. A questão do Ademir, por exemplo, que está lesionado. O Ademir, o Paiva já sabia. Inclusive, ele não treinou durante a semana. Então, o Renato Paiva deve ter preparado a equipe para jogar sem a possibilidade do Ademir no jogo. Os desfalques do Bahia são a Cevedo. Vai fazer muita falsa. Suspenso. Terceiro cartão amarelo. Ademir, Jacaré, Biel, Iago Felipe, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Marcos Victor. Estou lesão. Chama o Samu, papai. Chama o Samu. O Bahia está cheio de jogador lesionado. Verdade seja dita. Os pendurados. Sissinho, Rian, Biel e Ademir. Lembrando que o Biel e Ademir vão ficar pendurados por um bom tempo. Até porque eles estão se recuperando de lesão. No caso do Ademir, a gente não sabe por quanto tempo ele irá ficar fora. Esta é a provável escalação do Esquadrão de Aço. Como eu falei do ponto forte do Cruzeiro. O ponto forte do Bahia, sinceramente, é essa meúca. Rezende, Tassiano, Cauli. São bons jogadores. Para mim, sinceramente, eles estão entre os dez melhores meios de campo do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, eles ainda estão buscando o melhor encaixe. E essas lesões estão prejudicando esse encaixe do Bahia. Pensar que o ACV dá título absoluto. E ora o Paiva não coloca, ora o garoto está suspenso. Ele poderia ter mais tempo de amadurecimento. Embora é um dos melhores jogadores do Bahia. Você tem o Rezende que joga sempre o fino da bola. Tassiano também é um jogador muito importante. Então, o meio de campo do Bahia, na minha opinião, é o ponto forte. Mas, não faz gol. Não faz gol. E o ponto fraco do Bahia é justamente o ataque. Everaldo, seca de gols muito tempo. O Cauli fez gol. O Cauli fez gol. Mas não é aquele artilheiro, né? O Cauli deverá entregar para a gente dez a doze gols por ano. O Everaldo tem que avançar um pouco mais nessa entrega de gols, né? E o Kaique é um jogador que inspira muitas dúvidas. A gente não sabe o que vai acontecer. Muito habilidoso. Técnico demais. No entanto, não tem os outros elementos que o futebol exige. Que é concentração, preparo físico, foco no jogo o tempo todo. E, muitas vezes, uma pitada a mais de raça, de pegada. Como um time de massa exige como é o Esquadrão de Aço. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Eu tenho certezas. Por exemplo, essa linha de três da Zaga do Bahia sempre joga bem. Pode tomar gol. Isso aí faz parte. Mas eles sempre jogam bem. O problema é a bola aérea. Nós temos também o meio de campo, que eu acabei de falar. Para mim, é um ponto forte. Algumas dúvidas. O Cicinho. O Cicinho vai jogar bem? O Cicinho vai caminhar neste crescimento de desempenho? O Cicinho fez dois jogos. Os dois últimos. Jogou bem. Elogiado pelo Paiva. Mas, para mim, ele não foi nem bem nem mal. Ele foi ali. Regular, na boa. Mas, para jogar no Bahia, no time que tem defesa, deficiências, ele tem que se superar bastante. Então, se ele está num processo de crescimento, hoje, eu espero o Cicinho jogando melhor do que os dois últimos jogos. Teve tempo até para pensar, para se motivar. O Bahia ficou uma semana sem jogar e só trabalhando. Caique também se jogar é a grande dúvida. O que o Caique vai fazer? A expectativa do Everaldo fazer gol. O Everaldo tem que fazer gols. E, quando a gente fala tem que fazer, o Bahia tem que ganhar. Meu amigão, são oito pontos somente. O Bahia está muito próximo da zona de rebaixamento. E já está divulgado demais. Qual o interesse do Bahia na competição? Permanecer. Se quer permanecer, meu amigão, não pode ficar na zona de rebaixamento. Tem que vencer. Oito pontos é muito pouco. E tem muita gente atrás com a mesma pontuação. Ou muito próximo do Bahia. O décimo nono colocado, por exemplo, tem seis pontos. O esquadrão de aço não tem a gordura. Está sequinho, sequinho, sequinho. Exemplo, se vencer o Cruzeiro, não alcança o Cruzeiro. O Cruzeiro tem treze pontos. O Bahia tem oito. E só pode ir para onze. Então, o Bahia precisa vencer. Precisa fazer gordura. Outro detalhe importante. Indispensável. Indispensável o triunfo hoje. Que eu venho falando nesse vídeo o tempo todo. Porque o Bahia joga contra o Fluminense e contra o Palmeiras. Depois pega o Grêmio. Meu amigão, quer times tão fortes assim. Então, tem que vencer para não passar aperto contra o Fluminense. E não passar aperto contra a equipe do Palmeiras. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Está aí na tela. Está aí na tela para você estar com a gente. Muito obrigado pela audiência. E volto a fazer o vídeo para cá. Vem para cá aqui. Vem para cá aqui. Caiu ali. Caiu aí. Caiu. Estou gravando e está caindo aqui a internet. Ó, vem para mim aqui, papá. Vem para mim aqui, ó. Canal Wendel Meus Amigos. Narração Pé Quente. Conto com você, beleza? Você estando aqui comigo no canal Wendel Meus Amigos. Na narração de hoje, eu tenho certeza que nós vamos ganhar. Sabe por quê? O papai nasceu já confiante. Então, jogador e arrebenta. Pé quente, meu pé de vulcão mesmo. Pé de vulcão mesmo. Está quente, está aquecido. Nós vamos vencer hoje. Agora, é fundamental que você esteja comigo para, ó, na pegada da emoção, fazer essa corrente positiva. Bahia versus Cruzeiro. Bora, Bahia. Jogador e arrebenta. Até a próxima live que nós vamos fazer, tá bom? Que é justamente a narração. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.